Você está perdido, tanta decepção Não sabe o caminho, qual é a direção Apenas ande com ele, sua mão vai te virar Você está confuso e não sabe o que pensar Ou tantos pensamentos, mas não sabe o que fazer Apenas ouça sua voz, falando ao seu coração Se você está insatisfeito, nada te dá prazer Nada faz sentido, preenche o teu ser Tanta diferença pra gente ajustar Somente a mão de Deus pra gente segurar Se você está sozinho num mundo de ilusões E não encontrar paz na vida, somente frustrações Busque a presença dele e o seu caminho vai encontrar Se você vive todo dia procurando o que fazer No seu mar de erros, mas não consegue ver Peça pra ele te mostrar E tudo te faz enxergar Somente na mão de Cristo encontro a redenção Porta sempre aberta pra constante comunhão A paz que nele encontro preenche o meu ser Somente na mão de Cristo encontro a redenção Porta sempre aberta pra constante comunhão A paz que nele encontro preenche o meu ser Somente Jesus Cristo pra mudar o meu viver